Começando pela caixa, que vem um carregador de 10 watts com cabo USB tipo C, fone de ouvido básico, capinha de silicone, chavinha para remover o SIM card e um guia do usuário. Em termos de design, encontramos um bloco de câmeras levemente saltada do corpo do aparelho. Abaixo, um sensor biométrico com o logo da Motorola. Na lateral direita, botões de energia, controle de volume, além de um dedicado ao Google Assistente. Na esquerda, há apenas uma gaveta híbrida de SIM card e microSD, expansível até 256 GB. Em cima, uma entrada P2 para fone de ouvido. Embaixo, uma entrada USB-C, mais um microfone. O hardware, ele vem com o chipset T700 da Unisoc. Esse chipset é equivalente ao Snapdragon 665, com uma GPU Mali G52. Conta também com 4 GB de RAM, 122 GB de armazenamento interno. Jogos como Asphalt 9 rodaram bem, porém com qualidade gráfica baixa. Ele também se saiu ótimo com o de tarefa. Passando para a tela, que tem 6,5 polegadas e resolução de 720 x 1600, painel IPS LCD, já adianto que o brilho por aqui é baixo, o que ocasiona na dificuldade de visualizar sob o sol. Uma entalhe no formato de gota para abrigar a câmera frontal. O destaque aqui fica com uma taxa de atualização de tela de 90 Hz. Com isso, as animações ficam mais fluidas. A saída de som é mono e quase não reproduz graves. Pelo menos, a Motorola ainda manda fones de ouvido na caixa, diferente de outras marcas. Com a bateria de 5.000 mAh, o Moto G20 levou incríveis 5 horas para carregar, um ponto super negativo. Mas a autonomia aqui é muito boa. Consegui mais de um dia tranquilamente fora da tomada. Então, um ponto forte é a autonomia, porém um ponto fraco é o carregamento demorado. O Moto G20 sai com o Android 11. A interface é bem simples e possui alguns gestos da Motorola. A câmera principal tem um sensor de 48 megapixels. A ultra-wide tem 8 megapixels. A macro, 2. E a de campo, 2 megapixels também. A frontal tem 13. Ele grava em até Full HD, a 30 quadros por segundo. As cores são neutras e o contraste é decente, mas o nível de detalhes é baixo para um sensor de alta resolução. Em locais escuros, a nitidez cai bastante. A grande angular registra fotos mais escuras. A macro é dispensável e não captura muitos detalhes. A frontal é ok com boa luz, mas à noite a qualidade cai bastante. A frontal é ok com o nível de detalhes. A frontal é ok com o nível de detalhe.